Uma professora foi morta após se negar a emprestar o carro dela. O fato ocorreu na zona rural, entre os municípios de Ilicínia e Guapé. O principal suspeito é o sobrinho dela. Segundo a polícia, a irmã da vítima viu o sobrinho sair com o carro em alta velocidade. A polícia foi acionada e ao chegar ao local, o corpo da professora estava na cozinha da casa. A Elza Maria de Oliveira tinha 58 anos. O suspeito do crime foi localizado na zona rural de Boa Esperança. Ele foi preso e a polícia investiga o crime.